Música Fala galera que deu, eu sou o Liveiro e hoje eu trago pra vocês mais um Giro Mobile Sim filhão, vocês vão ter um Giro Mobile diferente Vocês notaram que eu não estou aparecendo aí né cara, é claro que vocês já notaram É galera, tá tendo manutenção aqui em casa e não tem como eu aparecer pra vocês Então o Giro Mobile de hoje vai ser apenas os vídeos Isso até é bom né cara, vocês vão ficar um tempinho sentindo saudade desse rosto Meu que maravilhoso, só que não Então galera, tá tendo manutenção aqui, eu vou ficar alguns dias trazendo pra vocês Vídeos sem a Facecam, mas vai consertar em breve e eu volto pra vocês normal no canal Hoje eu vou trazer pra vocês o Giro Mobile, nós vamos conversar sobre o Barrel Ground Oficial Saiu aí uma beta aí, mas é uma beta fechada, nós vamos começar Vocês vão ver imagens também, o jogo tá simplesmente incrível E eu vou dizer pra vocês também os novos jogos que saíram da semana Giro Mobile é isso, é um quadro onde eu trago pra vocês os melhores jogos que saíram na semana E eu não trouxe pra vocês aqui no canal Então meu, já dê seu like no começo do vídeo Se você não é inscrito, se inscreve e clica nesse botãozinho vermelho pra fazer parte da nossa família Mas então sem mais delongas, vamos parar de enrolação porque hoje tem jogo foda demais Então vamos lá filhão Primeiramente nós vamos começar falando de Radiation City Sim cara, eu tenho uma ótima notícia pra vocês O game acabou de receber uma versão gratuita pro Android É, se você não tinha dinheiro pra poder comprar Agora você pode jogar gratuitamente esse jogo incrível O game já tem uma versão pra iOS, já tem uma versão pra Android também E era paga e acabou de receber agora essa versão gratuita Infelizmente você só pode jogar um pouquinho do jogo pra você testar Mas cara, dá pra você jogar muitos minutos e testar esse game incrível Que é um game de zumbi, é de mundo aberto e é top demais Se você não jogou, agora é a hora exata de você baixar gratuitamente esse jogo E testar que é incrível demais Agora saindo da nossa área de zumbi, nós vamos pra área de corrida Sim filhão, nós estamos falando agora de Drive Zone 2 O game acabou de receber a sua segunda versão Cara, e tá top demais É um jogo de corrida aí com gráficos impressionantes O gráfico do jogo tá muito bom Uma única coisa negativa que eu achei que os controles dos jogos Tem que ser melhorado o controle desse jogo aqui Mas tirando isso, cara, o jogo é simplesmente incrível Tá chegando na sua segunda versão E se você gosta de jogo de corrida de simulador, cara É uma boa pegada demais O jogo saiu nessa semana Vocês já podem baixar E eu vou deixar pra vocês o link pra vocês baixarem E testarem esse jogo de corrida foda, belezinha? E como o nosso Giro Mobile dessa vez vai ser meio corrido Cara, nós já vamos pro lá pro próximo jogo E vamos falar de um jogo que acabou de sair Primeiramente exclusivo pra iOS Mas calma, vai ter também uma versão pra Android Nós estamos falando de The Room 4, cara O jogo acabou de receber a sua quarta versão Que se chama WorldSense O game também irá chegar pra Android E se você não conhece The Room É um dos melhores jogos que tem aí Pra você quebrar a cabeça É um dos melhores jogos mesmo Se não o melhor jogo de puzzles pra Android Tá recebendo a sua quarta versão Não é por isso, cara É porque o jogo é top mesmo, cara É simplesmente incrível Se vocês quiserem, eu até trago pra vocês Uma gameplay porque eu gosto demais desse jogo E como está exclusivo pra iOS Vocês podem ver aí como é que tá o jogo já Se vocês quiserem, eu compro o jogo E trago pra vocês conhecerem esse game incrível Então se você quer uma gameplay, comente aí Se tiver muito comentário, eu trago, belezinha? Um outro game de zumbi que chegou nessa semana E eu não trouxe pra vocês por apenas um motivo, cara É o Last Day Elev O game tem gráfico simplesmente impressionante Vocês tão vendo, cara, que é top demais E o jogo tem esse gráfico todo A única coisa que eu achei negativa no jogo É que você não tem o controle total sobre o seu personagem Eu não entendi por que as empresas fazem jogos assim Mas tem pessoas que gostam E o jogo, ele tem um diferencial Uma coisa que me chamou a atenção demais É que ele tem um PVP, cara Não é um jogo que você vai jogar contra a máquina somente Tem como você jogar contra outros amigos Dando até um nível mais elevado no jogo Se vocês quiserem baixar pra testar Vocês podem baixar porque o jogo é legal, cara Simplesmente, eu gostei Só não trouxe pra vocês mesmo Porque não tive tempo Mas é um jogo que vale a pena você baixar e testar aí, meu Mas para não ficar chato pra vocês Agora nós vamos falar de um jogo de zumbi Que sim, você tem o controle sobre o seu personagem Você pode andar pro lado que você quiser Nós estamos falando de Guns Holy O Arrow Barrel Ground Fighter Olha o tamanho do título do jogo, cara É grande mesmo Mas vale a pena demais vocês jogarem esse jogo E ao contrário do outro que eu falei com vocês Do Last Day, Elv Este você pode controlar o seu personagem Pra onde você quiser E se você gosta de jogar Que você tem que matar muitos zumbis, cara Este é a pegada Eu vou deixar o download pra vocês Todos os jogos aqui Eu vou deixar os downloads Pra vocês baixarem e testarem, belezinha? E como esse giro mobile nosso vai ser bem rapidinho Vai ser um giro mobile express Já vamos pra notícia que eu sei que vocês mais estão esperando Agora nós vamos falar sobre Barrel Ground Oficial Sim, cara O game acabou de receber uma versão beta fechada Sim, cara Não é uma beta aberta Como várias pessoas falaram Saiu Barrel Ground pra Android Não, o jogo não saiu É uma beta fechada Mas, cara O jogo está simplesmente incrível Vocês podem ver a gameplay de fundo O jogo está top demais Estamos falando de Barrel Ground Oficial Essa versão, galera É a versão feita pela time, cara É bem interessante É o Herm Assault Eu gostei demais Eu não vejo a hora de jogar isso aí Infelizmente, é uma beta fechada Que você precisa de um código pra você jogar E é um código que você conseguir Se você tivesse um número chinês Eu falei pra vocês sobre isso aqui já Então, é só os Xing Lings que estão jogando E algumas pessoas que têm número chinês O Kira mesmo, que é um dos caras aí Que traz notícias pra gente Ele falou que ia conseguir jogar Mas o celular destragou E deu mole Não deu pra ele jogar Mas quando tiver uma beta aberta desse jogo Vocês podem ter certeza Que eu vou trazer pra vocês aqui Então é essencial demais Vocês apoiarem Deixando seu like Deixando seu comentário E se inscrever no canal Se você não é inscrito Porque assim Eu sei o que eu vou trazer pra vocês E vou trazer com certeza Mas o jogo, cara Tá muito top Eu quero que vocês comentem O que vocês acharam Porque eu trouxe pra vocês Um outro vídeo aqui E eu pensei que o jogo ia ficar feio Mas eu acho que era só a qualidade do vídeo Esse aí tá bem bonito A jogabilidade A jogabilidade tá bem fluida E tá bem parecido mesmo Com o PUBG oficial também De PC Cara, vocês gostaram? Então não se esqueça De deixar o seu comentário E lembrando que Quando tiver a versão oficial Eu trago pra vocês aí Então confira, cara Essa gameplay Que tá top demais Mas então, galera Esse foi o nosso vídeo Cara, se você gostou Foi aí um giro mobile express, cara Porque não tem como Gravar pra vocês De outra forma Mas deu pra vocês verem As notícias dos melhores jogos E do PUBG oficial Que tá chegando Se você gostou Não sai desse vídeo Sem deixar o seu like Sem se inscrever É essencial a sua inscrição E o seu comentário Também se for possível Belezinha? Então, galera Esse foi o nosso vídeo Se você gostou Deixa o like demais Se inscreve aí Meu nome é Deus Eu sou Oliveira Vou ficando por aqui Até a próxima Um grande abraço Fui e valeu! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.